Esse vídeo é um oferecimento GameFam.com.br, games para PS3, PS4, Xbox One e NerdStorage.com.br, a loja do seu computador, do seu console, tudo o que você precisa estará com eles, melhor preço, melhor atendimento. Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Minecraft. Qual o nome mesmo, Alan? Sempre esqueço. World in a Jar. Isso aí. Com a gente hoje, Alan, fala. Fala galera, beleza? Phelps. E aí galera, Phelps falando. Mike. E aí pessoal, tranquilo? E aí, Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? E bora lá, continua a nossa aventura. Penancia? É aqui. Não, fala o seguinte, eu vou pegando madeira aqui. Beleza. Eu vou pegar lá os... Fazer tesoura e pegar lã. Sim. Eu jurava que era uma abóbora. Você tá meio fodre ainda. É, recuperar a gente, tem bastante. Eita, quanto ovo aqui de galinha. Isso é bom, hein? É, então. Fazer ovo frito. E galera, você deve estar estranhando um pouquinho que antes, nos dois episódios, eu não conseguia ver as outras garrafas. Agora eu consigo, vocês estão vendo? É por causa que o meu... Ah, meu Minecraft tava configurado errado. O Felps e o Sam acabaram me ajudando aí. E aí eu consegui agora configurar certinho. Pode ver que tá bem lisinho agora, não tá mais travando. Aquele negócio de dar zero FPS lá, acabou. Beleza? Então, os caras estão aqui. O Mike tá pegando pedra. É, passa a dica pra galera que tem Windows 64, procura baixar o Java 64 também. Isso aí. Aí melhorou bastante. Melhorou muito aqui pra mim, cara. É bem isso mesmo. Ah, o Alan não tá fazendo nada, como sempre. Diabo. Coitado. Bom, eu tô com madeira aqui, quem tá precisando aí de madeira. Ou vou guardar no baú lá, melhor. Olha quanto brócolis no chão, meu Deus. Meu Deus, peraí. Bom, eu tô guardando aqui a madeira aqui, tá? Sete madeiras. Eu botei ouro pra fazer. Eu vou ter que usar madeira pra queimar, hein, cara. Ou não. Não tem carvão nessa casa aqui, não, véi? Dá pra fazer carvão com madeira. Ah, mas aí vai gastar madeira. Tem pouco, né? É, então. Não tem carvão em alguma dança já, hein? Então, pode ter, cara. Carvão, tem uns sete aqui, se quiser. Ó, cara, seguinte. Ninguém vai usar essas roupas de diamante aqui. Eu vou usar, cara. Eu tô usando umas partes já, véi. Eu tô usando roupa eu não tô usando, mas eu tô usando equipamento. Eu sou mais noob, cara. Eu preciso usar. Enquanto que a gente tá em cinco... É. Cinco pessoas? Cinco pessoas, né? Ó. Vai dormir todo mundo juntinho aqui, ó. Delícia, cara. Aí, ó. Faltar uma cama, peraí. Pega aqui, Fela. Ô, Alan. Oi. A minha é essa daqui, ó. Peraí, eu tô longe, véi. Peraí. Você falou que eu não tô fazendo nada, eu tô procurando o que fazer aqui. Trabalhando, mano. Não, tô te falando que a minha cama é essa daqui, ó. Ah, vou colocar a tocha em cima das rolhas. Nossa, qual? Tá tenso. Cadê você, mano? É, faltou uma cama aqui. A minha é essa daqui, ó. Faltou uma cama. Ah, sim. Não tem lance. Você bate na cama e ela brilha. Que estranho. Beleza. Aham. Nunca tinha visto, não. Bom, galera. Então eu vou aproveitar enquanto a galera tá cada um fazendo uma coisa aí. Eu tô aqui parado, lá que é vagabundo. Eu vou mostrar pra vocês aqui meio de longe as jarras, porque eu não conseguia mostrar antes, né? Ó o tamanho daquela ali. Agora que eu fui olhar o tamanho dela de verdade mesmo, véi. É, grande, véi. Ô, parece que voltou a esponja ali, véi. Não. Não. Acho que não. Viu? O que que é pra fazer com essas vacas de cogumelo aqui? Ah, é que você usando tesoura nelas, você consegue cogumelo. É só pra completar o objetivo mesmo. Ah, tá. Não tem tipo leite? Falando que dava leite também. Não, a vaca normal dá leite. Ah, se você usar potinho. Sabe potinho de madeira? Uhum. Se você usar potinho de madeira na vaca de cogumelo, você consegue sopa de cogumelo, que recupera bastante fome. Oi, que bom. Ah, eu entrei aqui na jarra de neve, tô quebrando uma madeira aqui, viu? Opa, você chegou aí. Beleza. É, aqui não tem nada, não tem ninguém. Embaixo também tem minério, viu? Ah, é? É bom. Mas eu não tenho picareta, velho. Eu tô indo aí. Vem cá, então. Onde que você tá? Na jarra do lado da grandona. Ah tá, você tá aí também. O Sam fez o caminho e eu já entrei, já. Beleza. Aê, vou conseguir fazer a última cama. Bom, deve ter algum ativo aqui pra essas... Sim, acho que tem algum... Fazer um golem de neve, talvez? Hum, eu vou ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Ah cara, quer saber? Eu vou refinar essa madeira aqui, vou fazer um workbench aqui, vou deixar aqui pra quem quiser. É bom, é? E vou fazer uma picareta, velho. Não dá pra ficar sem não, pera aí. Eu tenho uma aqui. Eu vou pra... Não, não. Tinha um baú aqui embaixo. Não precisa não, Sam. Eu vou fazer aqui logo. Tem baú embaixo? Trem aqui, velho. Que louco. Ah, eu acho que é um dos objetivos... A gente tem que fazer casa aí ainda, hein? Tem dois discos e semente de melão. Melancia? É, a gente já tem no caso. Olha aqui, olha aqui. Ouro. Que louco. Ouro tem bastante aqui embaixo. Aquela coisa, né? Ouro não serve pra nada, né, velho? Mas é bonito. Só pra... Bom, tem muita semente de melão aqui e dois discos tem aqui. Ah, nossa, é a abóbora. Eu vou ver aí. Deixa eu só ver aqui. Ó, a gente tem que fazer... Esmeralda. Tem que ir. Então, Esmeralda é bom pra tocar com o NPC lá, né, cara? Será que eles morreram? Os NPCs? Os zumbis? Não, não. Não viraram, não. Eu coloquei... Ah, tem que fazer Snow Golem, sim. Dez. Oh, você me fechou aqui. Foi mal, cara. É porque não tem jeito. Pera aí. Tô escuro aqui. Foi mal, foi mal. Eu tinha que subir. Abri pra você. Pronto. Sam, você vai pra... 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 De areia? Tô abrindo o caminho pras outras, né? Ah, sim. É que tem. É tudo aí... É tudo aí pra trás, né? Vou fazer o seguinte... Vou... Vou negociar lá com os... Vou colocar tocha aqui. Bora lá. Eu também vou. Enquanto eles estão... Tá de boa, né? Não pode colocar tocha aqui, não. Olha que isso. Olha, quase coloquei tocha aqui, cara. É que você coloca tocha e derrete a neve, né? É, a gente precisa pegar pá pra pegar bola de neve e fazer os golems. Olha, senão não ia dar pra fazer. Cara, mas é muito bom jogar Minecraft sem travar, sem... Nossa, é sério, cara? Parece um... Tá entusiasmado aí. Pô, ter um computador com 16GB de memória e travando Minecraft é pra acabar, né, véi? É complicado aí, cara. Nossa, que zona que tá saindo. Coitado dos villagers. Coitado. Já tô ouvindo o barulho. Como que é? Deixa eu fazer uma... Eu vou fazer uma pá aqui. Ou já tem aqui. O golem tá ali. O golem tá ali lembrando pra mim desconfiado. Tipo assim, voltou o malala. Malona. Pera aí, ele quer peixe e ele me dá uma esmeralda? Sim. É, ele faz umas trocas ao contrário. Não, você dá esmeralda e ele te dá peixe. Às vezes é ao contrário. Ah, é. Ah, é. Aquele troca por leather pants. Ah, vai tomar banho. Eu não quero, não. Vou achar outro. Isso mesmo, cara. Opa. Xinga ele, mano. Olha, o cara me dá sete frangos aqui. Esse é bom. É mesmo, hein. Dá um pra mim. Eu tenho quatorze frangos. Já dá um pra mim também, já, daí. Cadê você? Eu tô aqui na porta, indo embora. Ó, o Mike tá quebrando as coisas ali, o Mike. Eu tô pegando pedra aqui. Ó, eu joguei ali o frango. Tem, é... Eu vou guardar um frango pra alguém. Eu vou dar pro Mike esse frango aqui. Ué? Não consigo pegar, velho. Sobe ele. Ah, é bugou. Pegou. 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 Ô, Mike. Oi. Come aqui, mano. Joguei, mano. Joguei já, dois. Ah. Ah, por que que eu fiz isso? Listo. Beleza, tô com a vida inteira agora. Valeu. Pera aí, ah... Eu queria achar carvão, cara. Sério mesmo. Ó, tem um village aqui embaixo, velho. Ô, golem, vamos trabalhar melhor, hein. Você não deu conta da última vez. É, ontem foi tenso aí, cara. Ele não deu conta. Cara, eu tô com lag. Eu quebro a pedra, ela volta. Sim. Ah, então. Aqui também. Ah, já sei por que, já. O que? Porque a internet não é a mesma de ontem. Ah. Ah, pra mim tá normal. Não é? Porque o Sam não tava hosteando ontem com o GVT e agora tá com o NET. É, minha GVT não voltou ainda, cara. Ah, agora normalizou aqui, velho. Só de vez em quando. É, então. Tipo... Bom, eu tô... Eu vou subir ali, cara. Ai, caramba. Eu tô pensando em ir em outras ilhas, cara, pra mostrar, porque... Eita, pega! Onde que tem que subir? Ah, aqui. Não, é. O Sam já fez um caminho gigante aqui. Já dá pra ir pras outras ilhas. Se você quiser. Então, eu já fui naquela de gelo. Ah, seria legal a gente ir pra aquela de pedra. Tava vendo ela ali, ó. Ah, nossa! Tem uma atrás... Nossa, eu não tinha visto essa. O que? Olha, é do lado dessa de... Vem aqui onde eu tô. Tô indo, tô indo. É do lado da de gelo. Nossa, olha que gigante. Tá vendo, Sam? Uhum. Atrás de você aí. Eu já vi. Eu tinha visto lá. Nossa, cara. Eu não tinha visto. Olha o tamanho disso. Tá. Tem essa aqui também. É uma de pedra, você tá falando? Não. Lá atrás, ó. Nossa, é mesmo. Tem mesmo. Agora eu fui ver. Olha o tamanho disso. Aquilo ali, o que que é? Nether? Ali embaixo, sim. E lá em cima, o que que é? Não, eu acho que é uma livraria. Uma de livro. Ah, é mesmo? Uma... Um negócio de livro. Que louco, velho. Então, aquele lá e esse aqui do lado, a gente tem que entrar por baixo, porque não é de... De vidro. Mas, ó. O resto de vidro pode entrar por qualquer lado. Como agora eu consigo ver tudo, essa de pedra aqui tá cheio de mob dentro, cara. Tô vendo os bracinhos pra fora. Sim, eu também tô vendo. A gente tem que ver qual que a gente vai... A gente podia ir pra aquela de jungle ali, né, velho? É, então. Vamos explorar as outras e deixar essas aí por último. Beleza, então. Ó, tem essa aqui também, ó. De areia. A gente não foi também. Vamos nessa daí. Areia é mais perto. Tem mais pra lá, só ou não? Ó. Ah, eu não sei. Se tu quiser continuar, eu não tenho mais pedra, cara. Eu tenho aqui, ó. Nossa, tô com medo de cair aqui, velho. Quase cair também. Aonde você tá, Felps? Atrás aqui, ó. Vai aqui na de... De areia. É que eu tô sem bloco. Eu tô indo com um, Alan. Pera aí, se acabar bloco, eu tenho 10 aqui, viu, Alan? 10. Ah, eu tenho sobrando. Dá pra fazer cama pra todo mundo dessa vez. Vou lá fazer a outra. A última. Tem mais uma, velho. Qual? Parece uma pirâmide. Ah, é. Essa aí é de livra. Gigantona, né? Sim. Nossa, mas é um garrafão aqui lá, ó. Agora que eu fui ver de novo. Olha. Sim. Eita! Que susto, velho. Não, quebra de baixo. Olha o de cima. Quase que eu caí, velho. Nossa, dá um medo isso aí, né? Dá. Quando você tá perto de alguém, então pior ainda. É, então. Porque ainda... Mesmo que eles não possam te bater, dá medo. É. Às vezes confunde. Pronto. Entrei aqui na... No de terra. Será que tem alguma coisa pra baixo dela, Alan? Você consegue ver? Ih. É, eu não sei. Eita. Vamos ver. Cara, não sei também. Eu tô quebrando aqui. Eu acho que não tem nada, não. Cai. Não tem nada. Cuidado, cuidado. Só areia. Tá, é só areia. Eu vou parar de quebrar. Bom, peguei um cactus aqui. Uma árvore seca. É, essa garrafa aqui não tem nada. Absolutamente nada. Nada? Eu acho que é coisa de cactus, então, mesmo. É. Bom, eu vou baixar um pouquinho aqui a música do meu jogo. Porque a galera não curte essa música, não, velho. Opa! Achei a esponja aqui, ó. Baixou? É, bom. Sim, vamos ver se dá pra pegar ela. Só quebrar ela. Só quebrar. Tem que ver se não é troll ali, né? É. Deixa eu ver. Não, de boa, de boa. Pode quebrar, que coisa cai em mim. Beleza. Peguei ela, aham. Cara, como isso aqui é um ative, eu vou levar pra casa, que eu tenho medo, ó, ficou de noite também já. É. É, a gente já dorme também. É isso. Aproveita que tem cama. Vou até correndo aqui, agora eu consigo correr, velho. Porque até que enfim conseguimos comida, né? Sim. E bora lá, porque daí eu já guardo a esponja lá. Vamos dando corpo pro nosso Bob Esponja, mano. É isso aí. Vixi, tá cheio de mobs, já. É, eu quero chegar e dormir logo. Cara, eu achei que, por eu não estar enxergando muito aquela vez, eu achei que tinha só mais nessa ilha grande só. Não, cara. Por isso que eu falei que ia acabar a série hoje, sei lá. Não, cara. Meu Deus, tem muita coisa ainda. Então, pera aí. Vou colocar o negócio do Bob Esponja aqui, ó. Coloca outro. Toma. Isso, boa. Bom, partiu dormir? Bora todo mundo dormir aqui. Eu já deitei aqui. Eu também. Só escurecer a tela. Sim. Voltou. Aê. Bom, eu já vou quebrando a madeira aqui já. Vou até fazer um machado pra mim. Pra gente poder quebrar rápido esse negócio. Né? Exatamente. Eu tenho frango, vem cá. Também tenho, se precisar. Aqui. Valeu. Ah, como que faz aquele pratinho de sopa lá? Ah, é tipo madeira em U. Não U, V. É tipo três madeirinhas assim. Nossa, cara. Eu fui quebrar a madeira aqui. As madeiras aqui de casa. Nossa, nem sobrou pra eu quebrar, velho. Trateado, velho. Quebraram tudo, velho. Quebraram tudo, velho. Bom, então eu vou lidar com aquelas vacas lá. Aquelas vacas. Aquelas vacas radioativas lá. Pode fazer, pode fazer. Você tem tesouro aí pra eu cortar? Ah, tem aqui sim. Mas pra que você vai querer? Pra cortar a cogumela dela? Ah, não. É só usar o potinho nela. Já enche. Ah, tá. Cara, eu vou... Eu vou guardar alguns itens aqui que eu tô carregando de besta. Justamente pra se morrer, né? Ah, cara. Spawnaram um monte de creeper aqui embaixo da... Da neve, velho. Nossa. Sério? Ih, spawnou um esqueleto lá dentro. Por que ele não pega fogo? Porque ele não tá na luz. Não, eles já queimaram dentro, cara. Não, só quando bate na luz aí eles ficam queimando. Mesmo que eles fossem pra sombra. Eu tô vendo o Alan aqui. Esse esqueleto vai morrer em breve. Alan morreu. Ah, tá morrendo, tá morrendo. Começou a morrer. Tem alguma coisa na tampa aí, Alan? É, deve ver. Esqueci. Esqueci se tem alguma coisa de ver. Não, nessa tampa não tem nada. Não? Ah, não. Essas tampinhas não, mas eu acho que dos grandes pode ter, hein. Mata ele, Alan. Mata ele, Alan. Esqueleto. Calma, calma. Cadê a espada? Ah, inofensivo. Vamos pegar aqui. Foquinha. O doqueiro só rir agora. Como é que eu faço pra você? É, então. É duro. Você pode colocar bloco embaixo de você. Uma torre. Tô sem? Pera, já tirou daí. Nossa, velho. Fiz muita sopa. Sopa pra nós, velho. É, sopa infinita. Isso aí é comida infinita. E elas, tipo, elas têm que recarregar? Não, não. Você pode ficar usando infinito. Nossa, que louco. Bom, então comida a gente vai ter pra sempre, então, agora. Sim. Tentar fazer uma escadinha. Pera aí, eu vou espirando com você. Eu vou fazer dois bonequinhos de neve aqui. Beleza. Tem que fazer dez? Pera aí, vai mais pra lá. Fazer dez. Pra cá? É. E me dizia isso. Não é que isso. Aê, fiz dois. Passo pra lá agora. Pra cá? Andei, andei, bichinhos. Ah, velho. Fiz o seguinte. Que que você tá fazendo aí, velho? Por que eu... Ah, quem que tampou aqui, velho? Essas vacas são muito troll, velho. Puta que filha da mãe. Oh, cara. Bom, pera aí. Eu vou quebrar aqui. Eu pego a pedra e vou. Droga. A pedra caiu. Eu jogo pedra. Tem? Suficiente? Ó, joga aí. Agora deu, né? Não tô conseguindo pegar as coisas hoje, por quê? Ai, consegui. Fui. Você quer uma sopa, é? Não. Um monte de sopa. Tô com comida... Tô com frango aqui sobrando. Se eu soubesse, tinha feito mais aqui. Bom, ali também eu acho que não vai ter nada. Só vai ter os animais mesmo. Ah, será que tem esponja aqui nas vacas? Eu acho que não. Será? Pelo que eu tô vendo, não, cara. Ah, eu vou fazer um negócio. Alguém já pegou a esponja da neve? Não. Ou não tem? Então, acho que tem. Pode ter. Eu não sei. Bom, eu vou lá procurar, então. Pera aí. Cuidado que tem Creeper. Ué, quem tá atirando em mim, cara? Tem alguém atirando em você? Eu não. Eu não. Flash. Tem alguém atirando em Flash. Pera aí. Ah, esqueleto. Os bonequinhos de neve. Não, não, não. Explodiu. Creeper, velho. Aí, matei um... Um bonequinho daquele. Ai, meu Deus, um villager. Infestado. Infestado. Ih. Caramba. Bom, eu já consegui fazer algumas coisas aqui já. Ah, esse bonequinho de neve tá me seguindo, cara. Não curto isso aí, não. Não, não. Não curto isso aí, não. Calma, o que que eu tenho que fazer mesmo? Ah, é. Ó, o Mike galinheiro ali. Por que galinheiro, mano? Está no galinheiro, eu falei. Mike está no galinheiro. Putz. Cara, eu tô vendo se eu encontro aqui a esponja, mas sei lá, hein. Vai ser meio tenso. Vou ajudar aqui. Não, Sam, deixa que eu pego sozinho. Não, mas é outro é a troll, cara. Ela tinha, não tinha, não tinha, estava vazio debaixo, velho. Que isso, cara. Cara, aquela lá vai ser longe, hein, pra chegar. Cara, esses trilhos aqui devem ter algum ativo, não é possível, cara. Não, é que eu acho que ele simulou também uma mina abandonada do Minecraft, né. Ah, sim. Pode ter sido isso. Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Ó o golem ali. Eu vou rapelar aqui a ilha. Eu vou na tampa daquela grandona que a gente invadiu lá e se ferrou. Pô, deve ter bastante coisa boa lá, hein, cara. Deve. Se a nossa ilha, que é pequenininha, tinha mais de, sei lá, 20 diamantes, mais de 100 aí. Será que vai anoitecer já? Eu acho que não, né. Não, deixa eu ver o sol. Não tem tempo de ir lá, né. Aonde vocês querem ir? Eu vou subir aqui na rolha dessa ilha grande aqui. Ô, alguém consegue ver a ilha, a garrafa que eu tô, cara? Aqui na de neve, aonde que tá a esponja? Eu não consigo. Não consegue, né. Não, acho que não tem, então. Acho que não tem, né, Sam? Não, não tô achando não, cara. Tem só essa pretinha aqui no lugar. Eu acho que ela fica sempre no meio quando tem a esponja, então. Eu acho. Bom, mas de qualquer forma nem minério não tem aqui, mano. Que sacanagem. Ah, tinha só aquele coisinho, mano. Bom, de qualquer forma aqui é bom rapelar a ilha. Pra gente saber que a gente já veio, já viu tudo. Tudo possível. É, panela. Ah, quebrou minha picareta. Vamos ver. Ih, acho que essa rolha tá bem pobre. Já fez porquinha. Bora, boneco. O seu mestre tá lá atrás, hein. Que meu mestre doido. Nossa, cara. Agora eu tô curtindo muito jogar isso aqui. Antigamente era tenso, hein, velho. Era uma travadeira da pega, velho. Cê é louco. É, aqui em vez de ter a esponja, tem uma bedrock bem no meio. Ou seja, ou seja, não tem. Bom, eu vou voar daqui. Acho que não tem nada não, viu, Sam? Deixa quieto. Vou pegar duas pedras aqui pra fazer a estrada. Sim. Tem problema em deixar a rolha aberta? Não. Tem que, às vezes, pode derramar aqui dentro, né? Pode evaporar. É, mano. Oh, meu Deus. Bom, eu vou guardar lá em casa o disco. Nossa, já veio ver que atualizou aqui as coisas, cara. A semente de melancia. É, atrás de semente de melancia. Eu achei uma esponja aqui. Achou? Onde? Escondido no meio da terra aqui dessa... De neve. Ah, então tava no meio da terra lá. Ah, de neve? Sim. Você viu a portinha aqui? Peraí. Ô, Phelps. Oi. Eu já coloquei aqui dentro do baú sete sementes de... Pegou. Beleza. Ah. Que portinha? A portinha aqui é a principal. Nossa, cara. Que mudança, velho. Vai lá, Mike. Vamos fazer mais partes do Bob lá. O que é isso aí? E agora? Isso é isso que manda aí, ó. Peraí, tem que falar que é Pedro Esponja. Se falar que é Bob e dá flag. É, pode dar flag. Pedro Esponja. É, Pedro Esponja. Pronto, ó. Tá virando. Ó. Já um L. Tem indireza que isso é esponja, não é queijo, não? É, então. Queijo suíço. É, queijo suíço. Ah, tem um pintinho aqui. Tem um pintinho aqui. É, eu joguei ovo e nasceu, né? Já tem dois, Tito. Um acho que desceu aqui pra baixo. É o pintinho do Mike, né? Ah, peraí. Bom, aqui... Bom, os goleens vão cair, velho. Não vai cair, não? Os goleens de neve, não, eles não caem naturalmente. Só se eu for empurrar. Ah, eu vou empurrar. Só troco. Bom, aqui tá falando pra fazer, né? É pra manter, né? Então pode matar tudo. É, né? Ô, eu vou pra aquela... Faz a de jungle. É pra de jungle. É. Mas será que essa ilha aqui de... De areia não tem esponja, cara? Deve ter, pô. A de areia eu já peguei. Você pegou, velho. É mesmo, já peguei. Err. Err. Vai... Ah, não. Não é pra cá. Ah, você vai pra ir de nether? Bom, então vamos aqui pra jungle, então? É, aqui. Vamos deixar essa de pedra e aquela de livro por último, porque eu sei que tem bicho ali dentro, hein? É, ali é PVP o negócio. Então, ali é tenso. É. Pode ir. Eu tô com um pack de pedra, ó. Ah, tem spawn lá. Certeza, velho. Nossa, cara. Mas deve ter item lá, hein? Ah, deve. Nossa, do livro, então? Olha o tamanho daquilo. Cara, olha o tamanho disso aqui, velho. Caraca. O cara que fez esse mapa aqui não tem muito o que fazer, não, velho. Aham. Bom, eu tô aqui com o Alan. Fala aí, cara. Fala, galera. Começou o vídeo agora, sabe? É. Não tava gravando. Tô também aqui com o Mark. Fala, Mark. E aí, pessoal. Tranquilo? Deixa eu aproveitar pra comer um franguinho aqui, velho. Se o Fabio me deu. Eu tô com o Phelps também. Não. Seu grosso. Tá chegando. Quase chegando. Nossa, esse aqui é alto, hein, mano. Pô, cara, tá ficando de noite, pelo amor de Deus, cara. Vambora. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Só coloca aqui, a gente já vem amanhã. Cheguei. Nossa, o senhor tá lá sozinho. Forever Alone, cara. Por quê, mano? Nada, trabalhando aqui, fazendo estrada aí, cara. Ah, nossa. Nossa. É. Olha o pôr do sol. Que mano é pôr do sol, ó, tá? Já é quase meia-noite, já, sou louco. É, a lua tá aí. Ó, louco, então... Então, deu um eclipse aqui, velho. Nossa, cara, pior que... Vermelho, hein. Tô indo, tô indo. Que que é essa? Olha a lua, já apareceu no meio aí. Atrás. Ah, eu também já, cara. Ih, caiu. Caiu. Nossa. Ai, nasceu uma bruxa. Nasceu uma bruxa aqui. Ah, não deu pra dar respawn. Respawn não, né? Aqui, ó. Nossa, aí. Ah, a diferença daqui pra Floating Island é que Floating Island tem água embaixo, né? Ah, bruxa. Aqui é hardcore, negócio. Aqui é hardcore, velho. Caiu. Ela tá seguindo você, velho. Ai, meu Deus. Ferrou. Ferrou. Mata ela, velho. Mata ela. Ela me ajuda. Eu vou fechar a porta, você é louco. Ela tá capote, ó. Ô, você tá dormindo aí, velho. Ah, mano. Ah, você... Cansado, cara. Cansado. Ah, eu ia. Nossa, velho. Pintinho morreu afogado, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. Você dormiu, trabalhei o dia inteiro aqui, ó. É pedreiro. É? Pedreiro, cara. Tava de pedreiro mesmo hoje. Ai, caiu. Droga. Que susto. Ah, não. Morreu? Não, não, não. Morri. Fiz um pão aqui pra mim. Vou comer um pãozinho. O outro morre, o Excelência. Por isso que eu tô engordando, como de noite no Minecraft, tá vendo? Nossa, velho. Ah, eu vou dormir também aqui, ó. Pronto, eu dormi. Pera aí, mano. Deixa eu fazer um pão aqui. Ah, legal que agora que a gente dormiu, quando a gente morre, a gente volta aqui, não volta em cima do jarro. É. Ah, sim, sim, sim. Ainda bem que eu não falei que o Mike era burro de morrer, velho. Sai do computador aí, vem dormir ou o Mike? Isso. Pronto. Pronto. Vamos lá na jungle. Nossa, eu perdi um monte de pedra. Eu perdi tudo lá, velho. Também perdi bastante coisa. Por isso que é aquela coisa, tem que ir só com o essencial mesmo, cara. Pegou muita coisa, volta pra casa, né? Eu acho que até a armadura é mais ou menos sem... É, mas de qualquer forma a armadura, tipo, se você não usar, vai perder também no baú ali pra sempre, né? Então, não vai ficar ali parado. Olha a aranha, mano. Olha essa aranha. Olha a galinha. Ela pula. Olha, ela pula. Não caiu. Não sei se, né? Ela pulou mesmo, cara. Bom, como é jungle, eu vou com uma pá ali e já era, velho. Opa! Tem uma flecha aqui na ponte, ó. Vou pegar. Boa. Ah, quer saber? Eu vou pegar essa terra aqui pra eu ir lá. Ai, que susto, cara. Na jungle deve ter bastante coisa boa, cara. O félix me atravessou ali, cara. Isso é louco. Vai dar, né? Nossa, cara. Eu tô com dois trigos. Não devia ter com isso na mão, né, cara? Não, não. Não, trigo. Não. Por quê? Porque se eu morrer, perde dois trigos, né? Ah, é que a gente tá com sopinha agora infinita. Ah, é? É. Ah, então eu vou jogar lá embaixo, então. Vou me matar aqui. Vamos entrar por baixo nesse aqui. Vamos. É. Aproveita e já pega a esponja dela. Cadê? Pô, esse daqui é de dois litros, né? Não. Ai, ai. Os outros eram de seis cento. Os felps nem falam nada. Eu falei, ai, ai, só. Então, aquele lá era a garrafa aquela, sabe? Aquela de seis cento e meia. Esse daqui é garrafa pet, né, cara? Deu litro e meio. Faz uma escadinha pra cima, mano. Eu tô fazendo isso aqui. É que você foi no reto, tá ligado? Aê, chegamos aqui, né? Aê, chegamos. Aê, jungle. Ai, meu Deus. Eita. Ah, aqui, eu tenho tesourinha. Pega rápido. Nossa, eu tô dentro de alguém aqui. Ih, ó, louco. Pronto. Aqui deve ter... Aê. Cacau. Caramba, pera aí que eu tô vendo bicho ou não? Ah, não, é o sonho. Eu vou subir aqui nas árvores. Deve ter coisa aqui em cima. Olha, eu vou pegar toda essa terra aqui, velho. A única coisa que eu posso fazer. Pra construir caminho é bom. Oh, caramba. Aê. Eu tô chegando lá em cima, Phelps. Vai. Ai, caramba. Nossa. Quase caí. Ai, meu Deus. Eu tô flickando aqui. Meu Deus. Meu Deus. Ai, morri. Putz. Quase. Morreu? Quase, velho. Tô aqui com o Mike agora. Fala aí, Mike. Nossa. Quinta vez, velho. É, não tem nada aqui, não. Puta, Phelps. Onde é que vai pra descer, mano? Eu desço a novinha aqui, ó. Eu vou descer quebrando madeira, sério mesmo. Aproveita e pega. Pois é. Nossa. Você já desceu hardcore, ali. Nossa, eu não duvido que tem uma esponja aqui no meio dessas... Dessas folhas, não. Pior, né, cara? É, mas deve ter minério aqui, não é possível. Tô cavando toda essa terra aqui, vai aqui. Nossa, cara. Madeira agora não é problema, desde que eu não morro pra chegar em casa, né? E tirando se a gente replantar aqui as coisas... Aqui, achei ferro. Tem diamante. Mas dá um medo de quebrar esse vidro aqui, não é? Ah, não tô aqui com o Sam. Fala aí, Sam. Bem, galera. Opa, caralho. Aqui, ó. O que é esse verde aqui, cara? Hã? Esse verde aí é esmeralda, velho. Pra trocar. É bom pra trocar com os villagers. Villagers! Limitação perfeita. Sim. Só que não. Vem no meio, é outro som, cara. Vem tosco. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Você usa uma... Opa, diamante. Aqui também tem diamante. Cheio de ferro aqui? Aqui tem diamante, ferro... Tem o Sam, tem tudo aqui, velho. Paisa. E aí? É, eu tô aqui com o Sam. Beleza. E o grande problema é que eu tô sem picareta de nada. Tô com porcaria nenhuma na mão. Que susto! Nossa! É o Phelps? Fala aí, Phelps. Opa, vamos lá. Isso não é o seu bordão, cara. É, começa a mudar, cara. Tanto que eu já fiz. Ah, então. Só fica... Fica aí repetitivo. Começa a ficar meio... Meio emburrado, né? Tipo assim. É. É, beleza. Pera aí, cara. Deixa eu ver se eu faço um workbench. Fazer o quê, né? Minha vida agora é fazer workbench, cara. É isso. Profissão. Minha vida agora é fazedor de workbench. Nossa. Sou muito pró, cara. Fazedor. Fazedor, cara. Pra ficar mais banho, eu sou feitor, velho. Você é louco. Feitor. Você dói, ouvido. Bom, eu vou fazer aqui um... O que dói é estrupo. Estrupo é que dói. Nossa, estrupo. É. Menas, então, é pra acabar, mano. Menas é pior ainda. Sorte que eu não conheço ninguém que fala menos. Menas. Com certeza, tudo junto. Com certeza. Com M. Nossa. Eu tô ansioso com S. Com C. Aí eu falo... Com certeza com S é tudo bom. E... Agente, tudo junto. Como se fosse o agente do FBI. Agente 007. Isso é tenso, mano. É, às vezes o cara tá falando do agente, né, cara? 007. E quando eu falar mas, é mais... Mas eu vou aqui. Esse dói, cara. Ah, achei Redstone. Então, teve um... Nossa, que susto. Teve um inscrito. Eu posso falar mal dele por causa que ele foi banido já, né? Ele falou assim... Ô, poxa esponja. Parece que você é um burro. Você é cedilha. Pois é. Poxa esponja, poxa esponja. Aonde, 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 aonde? Tava em cima da Berg's Rock aqui, ó. Ah, é? Já peguei, já peguei. Pô, massa. Então, foi o seguinte, então. Vamos levar essa esponja pra casa. Pra completar mais um pouco lá o nosso Pedro Esponja. Pedro Esponja. E vamos encerrar, porque estamos com 3 ou 2 minutos de vídeo já. Beleza. E... Nossa, nosso objetivo aqui é meia hora de vídeo. Tá bom demais. Eu acho que o próximo... A gente avançou bastante nessa aqui, né? Ah, sim. É que a gente tá com bastante gente, né, cara? Sim. Eu acho que quando tá sozinho, deve ser mais difícil terminar, né? Tipo assim... É, porque... É que a gente acelera a exploração também, né? Sim, é que cada um explora uma coisa, né? Cara, esse Phelps é muito malvado, cara, ó. O Golem ficou lá embaixo, preso, cara. Eu trapei ele lá, cara. Ele tem amiga dele, a Badrock. Então. Nossa. Badrock. Badrock. Nossa. Não faz isso, mano. Eu vou tomar flag, mano. Não, acabou que eu pode. Beleza. Olha, nasceu um monte de árvore aqui em casa. Você é louco. É, tá ficando bonito. Tá ficando uma zona. É? Onde vai ficar? É, pra ele ser quadrado, né? Pronto. Olha, galera. Ó, Jungle Sapling. Esse aqui é bom, hein? Mas não pode plantar aqui, senão, meu Deus do céu. É, cara. Não sobra espaço pra gente. Já sei, ó. Pera aí. Planta aqui, ó. Onde? Bom, eu vou guardar aqui os baús, né? Nossa. 62 madeiras. Meu Deus do céu. Agora nós estamos... Mas madeira o quê? Processada? Sim. Nossa. Planta aí. E a bruta tem 11, a bruta. Você tem mais que um? Tem dois. Ah, tá. Se você plantar quatro, uma do ladinho da outra, nasce uma gigantona mesmo. Ah, é? Ah, sim. Dois não adianta, né? Dois não. Não, mas... É, deixa aqui, meu. Bom, uma coisa que eu vou fazer, cara, é criar um novo forninho, porque tá... Um só tá tenso, hein? Pois é. Ah, é decoração de arbusto agora, aqui, ó. É. A gente tem uns arbustos aqui que dê decorativo. Oh, burro. Eu sempre erro isso, cara. Tá ficando lindo aqui na nossa casa. Pronto. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like favorito pra apoiar a série, apoiar o canal. Não se esqueçam que as visões do Alan, do Mike, e do Siriusan estão no canal deles também. O do Phelps, por enquanto, não, porque ele está com muita série e tal. Então, é uma opção deles. Sem nenhum problema, grava quem tiver afim, beleza? Bom, então fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Falou um tchau aí, Sam. Tchau, galera. Até a próxima. E Phelps? Falou aí pra vocês. Só precisar parar, tem certeza. Falou um tchau aí. Ah, não, me esqueci. Desculpa. Bom, galera. Então é isso aí. Não se esquece do seu like favorito aí. Valeu e fui! É isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Vou pedir pra você deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não está inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, e me seguir no Twitter, a gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço do Siriusan. Sam, I am.